Agora lá vem bronca, lá vem bronca porque os moradores, a comunidade interdita a entrada principal do conjunto ruilino em protesto a falta de água, escoto e pavimentação. É aquela história, a comunidade aguarda, aguarda, aguarda e tem uma hora que a paciência esgota, tem uma hora que a paciência esgota. Utilizando galhos e árvores e outros entulhos, eles bloquearam a rua Edmundo Pinto, principal via de acesso ao local. Veja a reportagem. Olha, a bronca de hoje são dos moradores do conjunto ruilino 1 e 2, que somando os dois conjuntos dá cerca de 15 mil famílias que estão revoltadas pelas péssimas condições que são obrigadas a viver. Eles resolveram se juntar e interditaram a via principal que dá acesso tanto ao Distrito Industrial, a BR-364, quanto ao bairro da Paz, Estação Experimental e Conquista. Qual o motivo? Este que você está vendo agora pelas imagens captadas pelo Jair Silva. Falta segurança, excesso de poeira, excesso de barro, falta esgoto. A preocupação maior dos moradores do conjunto ruilino 1 é quanto à travessia das crianças que estudam nessa escola. Você pode observar que aqui atrás de mim tem uma escola, não há uma faixa de pedestre e mesmo tendo uma faixa de pedestre, infelizmente os condutores não respeitam. Mas tendo a faixa de pedestre, poderia aí amenizar a situação. Conjunto ruilino 2, essa situação é bem mais crítica. Eles estão em total abandono. Não há como entrar viatura da polícia, não há como entrar viatura do SAMU. Já foram registrados roubos, furto, estupro, homicídio e até agora eles continuam na mesma situação, ou seja, uma situação caótica. Nós estamos em pleno verão. Essa é a esperança de que se tem que se fazer alguma coisa, vai fazer agora, porque depois nem máquina pesada entra. Você é morador de lá. Isso, seu morador. O que a gente está querendo? A gente quer que o pessoal, o poder público, olhe para a gente. Esse bairro já existe há 10 anos. Está lá. No inverno é lama, no verão muita poeira. As crianças, os nossos filhos estudam aqui nessa escola. Toma banho, quando chega já é tudo sujo, fora as doenças que dá, falta de ar, gripe, essas coisas. E também a questão da parte de marginalização, que é muito grande aí dentro. Olha, além disso, já foram até registrados homicídios ali, né? Uma mulher, uma criança para sair à noite é um problema. Ah, eu tenho um dos amigos que estão aqui, esse rapaz aqui é morador aqui, semana passada tomaram a bicicleta da esposa dele aí na rua principal. Não tem segurança de nada. Se você entrar lá dentro, os postes, esses postes de iluminação de rua, é tudo quebrado, que eles quebram. É um tráfico de droga, tem um mangueiral ali que é tráfico de droga. É tudo que não presta. É queimo, toca o fogo ali. A semana passada nós tivemos que socorrer um vizinho ali jogando água na casa dele que ia pegando fogo. É um caos só, eles não ligaram. Então está tudo abandonado aí. Eles falam que tem um projeto feito para cá e nunca fazem nada pela gente. Nada. A senhora mora aí há quanto tempo? Eu estou com, nos quatro anos que mora aí, há todo tempo na poeira, minha irmã. E eu sou de idade, meu marido tem 84 anos, eu tenho 72. A gente só vê os toques e toques mais de noite, com tanta poeira que tem, minha filha. Olha, a indignação aqui é geral, né? Vocês querem uma solução. Nós queremos uma solução, porque nós lá, nós somos desesprezados. Nós não temos esgoto, nós não temos água. Foi botada água numa em rua e outras não. Nós temos um povo tudo desobrigado, abandonado. Nós nem temos água e nem temos rua e nem temos esgoto. Nós já pedimos, já estamos com quatro vezes, que a gente faz baixa assinada, para levar para a prefeitura, para ir para outros campos, para a assembleia, para todo canto, pedindo ajuda para nós lá. Quando é no inverno é lama, quando é no verão é poeira. A gente morre de sede, porque nem os poços prestam água no inverno, que só é lama. Nem pipa não existe aqui para nós. Ninguém tem dinheiro para comprar água também. Então, olha, as crianças nessa época só é doente de penamonia, por causa da poeira. Ninguém pode abrir uma janela. A gente não tem mais tranquilidade. Lênio da Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Lênio da Cavalcante, para o Gazeta Alerta.